Tudo bom, pessoal? O vídeo de hoje é mais um puxão de orelha, como vocês devem ter visto pelo título, do que efetivamente uma questão de informação. Vamos lá. Há um tempo atrás, eu descobri que eu tenho um problema numa vértebra chamada T4. Ela fica mais ou menos nessa altura aqui assim, só que na coluna vertebral. Ela tem uma fissura, essa fissura muitas vezes ela, às vezes dilata, às vezes comprime, e isso acaba gerando uma dor absurda. Quem tem algum tipo de problema na coluna sabe o quanto isso dói, o quanto isso incomoda, o quanto isso a gente fica incomodado pela dor de movimento e tudo mais. Então, tem que tomar remédio, tem que esperar. O médico já pediu para eu fazer cirurgia há muito tempo atrás, faz uns 10 anos mais ou menos que os médicos vêm falando para eu fazer cirurgia. E eu venho contemporizando porque eu fico com um pouco de receio. Já seria a segunda cirurgia que eu faria na mesma região e eu não quero fazer agora. Se der para a gente contemporizar, a gente contemporiza e espera um pouco mais. Mas isso não veio ao caso. O que aconteceu? Eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet. Comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a tentar entender. E a gente usa muitas vezes o Google ou o YouTube para ver como é que funciona. E eu, nessas pesquisas, eu acabei encontrando alguns vídeos no YouTube de algumas pessoas falando sobre os mais diversos assuntos. Desde a questão médica, propriamente dita, técnica médicos, falando-os até as curas xamânicas. Com chá de ervas, casca de árvore, minho de passarinho. Não estou brincando, não. Um deles falava para você ferver ninho de passarinho com algumas ervas e aí aquilo ali faria uma cura quase que instantânea no seu corpo. Enfim, cada um acredita nas coisas que acha que é bacana. Não é a minha questão, não é a questão desse vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu estava lendo uma reportagem que eu achei muito bacana de um escritor, na verdade era um psicólogo francês. Ele fala sobre redes sociais. Quais são os objetivos das redes sociais? Por que o Facebook explodiu da forma que explodiu? Por que outras não explodiram? Por que o YouTube explodiu? Por que o Vimeo, por exemplo, não teve a mesma estrutura do YouTube? Por que o Viber teve uma situação diferente do WhatsApp? Enfim, ele começa a entrar a ser esses paralelos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ele defende a tese de que todo mundo que cria uma rede social, todo mundo, sem exceção nenhuma, ela tem algum interesse no outro lado. Não em si, mas no outro lado. Ou ela quer que as pessoas do outro lado a reconheçam de alguma forma, ou ela tem algum tipo de carência, ou ela tem algum tipo de necessidade, ou ela quer usar aquela rede social para marketing comercial, ou seja, para divulgar o seu trabalho, para ter algum tipo de reconhecimento profissional. Enfim, toda rede social tem uma finalidade. Isso é um ponto. Se você conseguir descobrir a finalidade de cada uma das pessoas que está do outro lado, passa a ser muito mais honesta a relação que você tem com essa pessoa. Certo? Eu, desde o princípio dos meus vídeos, eu sempre disse, sempre deixei muito claro isso, que o meu objetivo em qualquer rede social é comercial, é divulgar o meu trabalho, que as pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam como funciona, conheçam o que é. A minha vida pessoal, eu publico pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Quem me segue no Instagram, quem me segue em qualquer rede social, sabe muito bem disso. Eu publico pouquíssimo, eu divulgo pouquíssimo. Não mostro foto de dentro da minha casa, não mostro foto externa dos meus carros, não mostro foto externa de onde eu moro. Pouquíssimas pessoas sabem onde eu moro, pouquíssimas pessoas sabem da minha vida pessoal, justamente porque o meu objetivo em rede social, ele é profissional, ele não é pessoal. Eu não tenho necessidade que as pessoas olhem para mim e desejem o Daniel. Eu tenho necessidade que as pessoas olhem e reconheçam o profissional. Quem me segue em qualquer rede social sabe muito bem disso. E eu comecei a pensar nessa questão, porque muitas vezes a gente não olha para o outro lado. Quem está falando conosco, a gente... Ah, eu quero te dar uma informação gratuita. A troca de quê? Por que essa pessoa está querendo dar essa informação gratuita para você? Porque ela tem necessidade de querer ajudar o próximo? Ela vai deixar de ficar com a esposa, com o marido, com o filho, porque ela quer ajudar o próximo? Ou será que ela quer a mídia? A mídia para gerar o marketing de alguma outra situação. Um canal grande, por exemplo, ele cobra para divulgar um produto um dinheiro considerável. Um canal grande para fazer uma propaganda sua, ele cobra um dinheiro considerável. Quer dizer, o interesse em gerar uma informação gratuita, muitas vezes, está atrelada à questão profissional, financeira. Eu acho que essa relação é muito honesta. Quando você deixa muito claro isso para a pessoa, que o seu objetivo em dar gratuitamente aquela informação, ela tem a contrapartida de que você está divulgando o seu trabalho. Quem quiser, te contrata. Quem não quiser, contrata teu concorrente. Vocês vão ver que, muitas vezes, as redes sociais usam isso. As próprias redes sociais, por exemplo, o YouTube, ele permite que você faça anúncios em vídeos de concorrentes seus. Muitos dos meus vídeos, eu acabo desmonetizando e retirando a possibilidade de fazerem anúncios, porque eu mesmo já vi anúncios de concorrentes meus linkados no meu vídeo. Então, quando ele joga um AdWords, ele joga meu nome e na hora que aparecer alguma coisa minha, aparece a propaganda dele perto. Não é ilegal isso, tá? Isso não é errado, não é ilegal. Não existe má fé nisso. Existe aí uma questão de ética profissional, que eu particularmente não faço com ninguém. Enfim, não acho legal que façam comigo também por questão de respeito profissional. Por isso que, muitas vezes, alguns vídeos que eu acho que são mais legais, eu bloqueio a questão da monetização. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que muitas dessas pessoas que hoje fazem vídeos, elas fazem vídeos em uma área que não é a área profissional delas, não é a área para a qual elas estudaram, não é a área para a qual elas têm qualquer tipo de conhecimento técnico real sobre aquele assunto. assunto, mas aquele assunto é um assunto da moda, aquele assunto é um assunto que traz uma movimentação no canal. E quando traz movimentação no canal, traz views, traz likes, traz uma série de outras questões, traz uma série de outros pontos que acabam trazendo essa mídia, visualização e venda do lead para outras pessoas. O que que eu me preocupo? Só para vocês terem uma ideia, é como se eu hoje começasse a falar de medicina, que não é a minha área, né? Vou dar uma aula para vocês de T4, da vértebra que eu tenho um problema. Eu sei da dor, eu sei descrever a dor para vocês, sei descrever o remédio que eu tomo, sei descrever para vocês o procedimento cirúrgico que aconteceu comigo, mas eu não sei por que ele aconteceu. Então, seria leviano eu tocar nesse assunto. Quando eu falo alguma coisa de economia, por exemplo, eu fiz LLM em mercado financeiro de capitais. Então, a noção que eu tenho de economia é voltada para essa questão onde eu estudei. Se você virar para mim e falar assim, Daniel, vamos fazer um mega debate sobre economia nos seus princípios e conceitos básicos da, sei lá, de quando, eu não vou saber falar sobre isso. Eu tenho a noção da minha área de atuação, da minha profissão e não de outras áreas, medicina, por exemplo, engenharia. Daniel, vamos discutir o cálculo de fundação de um determinado prédio. Não tenho a menor ideia, né? Sei que existe, mas não quer dizer que eu tenho especialidade. Eu tenho visto muitos vídeos de muitas pessoas fazendo essas curas xamânicas, essas coisas que não têm nada a ver com a capacidade deles, com a formação deles, com a área de entendimento deles e as informações estão aí para as pessoas seguirem. Muitos deles têm público infantil. Isso me preocupa mais ainda, porque eu tenho visto o meu filho assistindo canais de pessoas que são adultos e que acham bacana se pintar de tudo quanto é cor, pintar o cabelo de cor de rosa neon e sair falando coisas que eu, particularmente, me assusto em ver essas pessoas falando, sem se preocupar com o filho dos outros. Principalmente quando a gente tem casos aí recentes de pedofilia, de, inclusive, pais, mães, como aconteceu aí no caso do PC Siqueira, sim, sem dúvida, nojenta a atitude dele, mas eu acho mais nojenta ainda a atitude da mãe dessa criança, né? Eu não sei por que ainda não houve um processo contra a mãe dessa criança para tirar a guarda dela, porque como assim uma mãe faz um negócio desse? Quem não sabe do que está acontecendo, procura no YouTube e vocês vão ver entender o que acontece. E quantos de nós assistíamos o canal do PC Siqueira? Quantos de nós, hoje, não assiste canais de pessoas que falam para crianças, falam para um público mais jovem e que nem sequer família tem, né? Não tem filhos, mas eles falam de filhos. Não são casados, mas eles querem falar de casamento. Nunca tiveram um relacionamento sólido na vida, mas querem falar sobre relacionamentos, porque isso pode ser o que mais está trazendo mídias para eles. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala, com o que a gente filtra. Eu, muitas vezes, quem me segue há mais tempo aqui sabe o quanto eu bato nessa questão dentro do canal. Não quer dizer que eu não fale palavrão na minha vida com os meus amigos sentado num churrasco, mas quer dizer que enquanto eu estou entrando dentro da sua casa, no seu computador, no seu telefone, eu acho que eu não tenho o direito de falar alguma palavra de baixo canal, ou ser mais agressivo, ou ser mais caloroso num discurso. Poxa, advogado não é caloroso em discurso? Lógico que eu sou. Em uma audiência, com certeza absoluta, eu assumo uma figura de um outro personagem, né? Mas aqui, falando com as pessoas, eu acho que eu tenho que ter um cuidado extremo do que eu falo, principalmente porque você pode estar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha do lado, e ouvir algumas coisas, alguns palavrões, algumas situações, eu, particularmente, não gostaria que acontecesse com o meu filho. Então, eu tento respeitar para não fazer do outro lado. E isso eu tenho visto acontecer com muitas pessoas. As pessoas parecem que hoje as redes sociais, elas são tolerantes. Elas, não, vamos deixar quieto. Meu vídeo foi bloqueado porque eu falei, porque eu questionei a forma com que foi feito o isolamento social. Mas eu vejo um monte de vídeos sendo publicados e todos os dias com um monte de palavrões, com um monte de absurdo, inclusive vídeo falando do tal negócio da baleia azul lá, que era, inclusive, ensinando como que acessa o grupo para poder participar da brincadeira. E isso não há bloqueio, né? Então, eu acho que hoje a gente está com um pouquinho de valores aí substituídos por outros que eu, particularmente, não me sinto muito à vontade. Vi isso, nesses dias eu vivi isso, comecei a olhar um monte de canais que eu não via, e eu percebo que as pessoas, elas sempre direcionam aquilo que você quer escutar para aquilo que ela está falando. Porque se você escutar e se subscrever e se inscrever no canal dela, você vai dar view. Esse view pode virar um lead, e esse lead ela pode vender para alguém e ganhar dinheiro. Ao custo do que vai acontecer com você, não importa. Isso realmente não importa. Você é o que menos importa. Quem está assistindo, ou o filho de quem está assistindo, na verdade, é o que menos importa. Então, eu acho que hoje o filtro precisa partir da gente mesmo, porque, infelizmente, a internet não está tendo esse filtro. Ela está tendo esse filtro político, né? Porque é interessante politicamente para a internet publicar, a publica. O que não é interessante politicamente para a internet publicar, ela simplesmente retira e dane-se se aquilo ali tem a ver ou não, qual foi o critério de criação daquele conteúdo, qual foi a intenção daquele conteúdo, se está transparente a intenção de quem está falando, para quem está ouvindo, se ela tem certeza do que aquela pessoa está falando, se aquilo realmente é a intenção do canal dela, isso não importa. Desde que esteja politicamente agregado com a intenção de geração de lead e mais receita. Então, lembre-se, quem está aí do outro lado do vídeo, com certeza, deve saber disso. Assim como eu também, quando eu assisto muitos vídeos, eu tenho essa consciência, né? Que a pessoa que está falando ali, ela está muitas vezes falando com a intenção de transformar o que eu sigo, o que eu faço, o que eu curto, o que eu dou, o dislike. Deslike é bom também, para quem não sabe, o dislike para o canal é muito bom, ele promove o canal, porque ele demonstra interação, né? Então, se você quer que um canal passe batido, é melhor você não fazer nada e sair do canal do que você dar um dislike, porque o dislike, ele mostra para o YouTube que você teve interação. E se você tem interação, o YouTube vai ficar te alfinetando ali, ó. Ele vai falar, então assiste mais um vídeo desse aqui, se você não gostou, assiste de novo, para dar mais uma interação. E ele mostra isso para os anunciantes, e os anunciantes veem que realmente aquela plataforma tem muita interação. Então, às vezes, até o dislike, às vezes, não, sempre, o dislike é positivo, não é negativo, como muitas pessoas pensam. Bom, pessoal, era isso, eu queria falar isso para vocês. Eu, como pai, eu tenho me preocupado muito com essa geração de conteúdo que as pessoas têm feito, eu tenho me preocupado muito com a forma com que as pessoas têm abordado, invadindo a família dos outros, da forma com que elas têm colocado. A falta, às vezes, de transparência, né? Eu estou te dando uma informação gratuita, não existe essa história de informação gratuita. Ou a pessoa quer se aparecer de alguma forma, ou ela quer se divulgar de alguma forma, ou ela quer divulgar o trabalho dela, ou ela quer divulgar a empresa dela, ou ela quer, enfim, ela quer gerar uma informação para você, em troca de um reconhecimento de alguma outra coisa, que, obviamente, deve estar atrelada a algum assunto pessoal dela, que foi a tese desse psicólogo francês que eu quis trazer para vocês aqui, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, bom final de semana, pensem nisso.